Tu és bandoleira, mentirosa, bandida Mambolada, a original Eu, você, nós dois, aham Eu, você, nós dois, aham Ok, vayamos a buscar uma nova ruta Eu, você, nós dois, aham Eu, você, nós dois, aham Aham, aham, aham Aham, aham, aham Aham, aham, aham Na cama redonda, a gente se ajeita Deixe de onda, empina a rapeta Na cama redonda, a gente se ajeita Deixe de onda, empina a rapeta Continua a esquerda e volta a girar a esquerda E aí, amor Gira a esquerda E aí, amor Aham, aham, aham 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 Continua a la derecha e vuelva a girar a la derecha girar a la derecha é isso aí pessoal tamo junto, mambolada 2019 é isso aí, verão pessoal, manda um abraço aí para nós estamos saindo aqui de Itabuna e vamos em Itapetinga beleza? aqui na Bahia manda um abraço aí para Virgínia Lully, Roberto Teclas lá de Estúdio de Aracira, na Bahia Roberto Teclas lá de e sua filha Stephanie lá de Pernambuco e também Virgínia Lully de Seca Lagoas, manda um abraço também para Fábio Mesquita que é lá de, e o pessoal do Maranhão também, é, todo mundo do Maranhão lá, beleza? tamo junto, salta o som carlão, salta o som lá em Itapetinga nós conversamos mais, se der mil visualizações em um mês nós fazemos uma carreta top show, hein? quem puder se inscreva no canal a gente se ajeita deixe de onda empina, rabeta na cama redonda a gente se ajeita deixe de onda empina, rabeta iá, 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 iá É isso, é isso. A bolada, o soca link da Bahia Vaya Recto A bolada, a original Chegou o mulherão da zurra que você respeita A louca tan solteira tá pra onda Maravilhosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de mulher Ela passa maravilhosa Abaça que é tiro Abaça que é tiro Abaça que é tiro Abaça que é tiro Ela passa maravilhosa Abaça que é tiro Abaça que é tiro Abaça que é tiro Abaça que é tiro O soca link da Bahia Chegou o mulherão da zurra que você respeita Tá louca tan solteira tá pra onda Maravilhosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de mulher Ninguém segura essa metralhadora de mulher Ela passa maravilhosa Abaça que é tiro Abaça que é tiro Abaça que é tiro Abaça que é tiro Ela passa maravilhosa Abaça que é tiro Abaça que é tiro Ninguém segura não, pai Abaça que é tiro Mambolada Mambolada A original O grave bateu o rapeta no chão Simbora O grave bateu o rapeta no chão O grave bateu o rapeta no chão Armando do sol Mambolada Elas não se dão Acompanha o grave Prepara a novinha Pra jogar rapeta no chão Eu sei que você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento É agora a novinha Quase o seu nome O grave bateu o rapeta no chão O grave bateu o rapeta no chão O grave bateu o rapeta no chão Empina essa rapeta, ticas O grave bateu o rapeta no chão É o mundo do sol Elas não se dão Acompanha o grave Prepara a novinha Pra jogar rapeta no chão Eu sei que você quer Seu olhar não esconde Chegou o momento É agora a novinha Faz O grave bateu o rapeta no chão O grave bateu o rapeta no chão Puxa F5 Esse solinho vai ficar grudado em sua mente Mambolada A original É pra descer com a mão na cabecinha Dessa manhã Dessa manhã Dessa manhã Dessa manhã É pra descer com a mão na cabecinha Dessa manhã Dessa manhã Dessa manhã Dessa manhã Dessa manhã Dessa manhã É pra descer com a mão na cabecinha Dessa manhã É pra descer com a mão na cabeçinha Dessa manhã O rala-ralo, rala-ralo, rala-ralo Tá mudando o chão 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 O Sucarite da Bahia Uma bolada A original Desce, desce Mestirosa Bahia Estou preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela No Tinder Ela faz Umas parodas Que eu não faço Com você Mas ela veio me xingando e sendo saco perguntando quem é saber o ar Mas espera aí Mas espera aí Você não paga minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Você acabou Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas parodas Que eu não faço Com você Vamos que vamos O Sucarite da Bahia Valeu pessoal Mambolada Essa música Jennifer Marcou uma época Vai marcar Muitos anos ainda Isso aí Mambolada Um abraço a todos aí Se inscrevam no canal Comentem E bora lá compartilhar Para dar mil visualizações A gente vai fazer uma carreta top show Ou no Brasil Ou na Bahia Ou se não A gente vai lá nos States Agora tem lá nos States Bora lá pessoal Tamo junto Valeu Fui Tchau